Olá, eu sou a Edla Lula e a partir de agora você acompanha o Brasileiras, o programa edição especial do Brasil em Pauta. O Brasileiras é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços e trata sempre de políticas públicas voltadas para as mulheres, hoje falando sobre mercado de trabalho, como é que anda o mercado de trabalho para as mulheres e a gente convida o diretor do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego, Rodolfo Torelli, que já está aqui com a gente. Bom dia, doutor Rodolfo. Bom dia, Edla, bom dia, senhores ouvintes, senhoras ouvintes. O doutor Torelli vai responder a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil e também mulheres que trouxeram aqui as suas dúvidas, os seus questionamentos com relação ao mercado de trabalho. E nós vamos já, a primeira pergunta que é de Ana Paula Vieira Martins, ela é representante comercial lá de Goiânia. Vamos ouvir. Ana Paula Vieira Martins, representante comercial de Goiânia. Eu gostaria de saber se o governo tem algum programa ou como ele pode ajudar a diminuir a diferença salarial entre homens e mulheres. Obrigado. Essa é uma dúvida sempre recorrente, não é? Exatamente. Eu vou tentar responder dando todo o aparato que o governo tem nesse combate, no combate, nessa diminuição gradual que está acontecendo já entre o salário do homem e da mulher. Inicialmente, você tem na própria Constituição de 1988 uma série de garantias que protegem o trabalho da mulher, o acesso ao trabalho, de modo que não acha nenhuma discriminação. Está certo? Num segundo momento também, ainda no governo Lula, foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que pretende também proteger e que, evitando qualquer discriminação. E o Ministério do Trabalho, especificamente, ele não tem nenhuma política só para a mulher, mas ele tem ações como o sistema Mais Emprego, onde está instalado em todo o Brasil, onde o trabalhador é oferecido a intermediação de mão de obra e a qualificação profissional. Tudo isso de forma que a mulher possa se qualificar melhor ou encontrar um emprego de forma mais rápida. E posso dizer para você, as mulheres hoje já ocupam, são maioria nos empregos de maior escolaridade. Superior completo e superior incompleto, as duas faixas que exigem melhor escolaridade, a mulher é maioria em relação ao homem. Isso prova que essa diminuição do salário está acontecendo e vai acontecer de forma mais rápida e cada vez de forma mais intensa, porque a mulher está mais preparada do que o homem para enfrentar o mercado de trabalho atualmente. Agora, não sei se por questão cultural, doutor Torelli, e os movimentos de feministas sempre denunciam isso, a própria Secretaria da Mulher, que, ainda assim, com mais qualificação, ocupando o mesmo cargo, as mulheres costumam ganhar menos que os homens. Tem uma fiscalização do Ministério do Trabalho especificamente nesse ponto e algo que force as empresas ou dissemine uma cultura de valorização do salário da mulher? Isso, Edla. Voltando a te falar, justamente, o Ministério do Trabalho possui uma secretaria de inspeção do trabalho que é responsável por verificar os vínculos trabalhistas e as condições do trabalho que estão cumprindo, o que determina a Constituição, a consolidação das leis do trabalho. Entendeu? Agora, não... Você tem toda razão. Até nessas faixas de nível superior e superior incompleto, onde a mulher já é maioria, o salário do homem é maior. O nosso ministro, sempre que divulga os dados do Caged mensalmente, a gente fica falando... Pode ter até um pouco de discriminação aí do empregador, né? A mulher, se eu pensar 30 anos atrás, a mulher, a maior parte das... Boa parte não estava ainda no mercado de trabalho, né? Então, elas chegam porque não há uma explicação. Agora, é vedado por toda a legislação qualquer tipo de discriminação. Você não pode discriminar a mulher em relação ao homem, em hipótese alguma. Agora, volto a repetir para você, essa diferença está caindo gradualmente. Na mulher, hoje, o salário da mulher cada vez mais se aproxima do salário médio do homem em todas as ocupações. Que bom. Vamos agora à nossa primeira emissora de rádio, a Rádio Educadora, 107,5 FM, na Bahia, Salvador, Bahia. Quem pergunta é a Sueli Diniz. Olá, Sueli. Olá, bom dia. Tudo bem? Um abraço para você, Edila Lula. É um prazer estar falando também com o diretor do Departamento de Empregos e Salários, o doutor Rodolfo Torelli. Pois não, doutor Rodolfo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ao mesmo tempo que existem projetos e leis para o fortalecimento da organização das trabalhadoras domésticas, é cada vez menor o número de empregadas domésticas nos estados, nas capitais brasileiras, a exemplo de Salvador, cujo índice caiu quase 27%. Isso é um resultado da qualificação dessa mão de obra. Então, essas políticas não estariam funcionando? Olha, eu diria para você o seguinte, eu acho que as políticas estão funcionando até ao contrário, muito bem. Nos países de maior desenvolvimento, na Europa, nos Estados Unidos, hoje, é muito difícil você ter uma empregada doméstica que faça aquele serviço de manhã, de tarde, que durma no emprego. As empregadas cada vez mais estão se qualificando, apesar que no Brasil ainda você tem, do número de empregados, são mais de 7 milhões de empregados domésticos, sendo que 90% são mulheres, a maioria ainda sem carteira. E justamente agora o nosso ministro assinou, participou da assinatura da convenção da OIT em Genebra, onde pretende regularizar a situação do doméstico. Eu acho que com a regularização da situação do doméstico, a valorização do salário, FGTS, seguro-desemprego nas condições do trabalhador normal da economia, essa profissão pode se fortalecer, mas num nível melhor, num nível com mais garantias, com melhor salário, com muito mais dignidade. Sueli, mais alguma pergunta? Antes ele estava abordando exatamente sobre essa coisa que havia praticamente uma determinação pela lei de que as mulheres não podem ter direitos inferiores. Mas será que a lei vai conseguir fazer com que haja essa mudança de paradigma de até hoje, apesar de todas as conquistas femininas, a mulher ainda conseguir ter salários inferiores em algumas áreas, em algumas funções ao sexo masculino? Olha, Sueli, eu acho que com certeza é que esse trabalho é um trabalho persistente. Lei não falta no Brasil, e começa na nossa Constituição, você tem que garante que o homem e a mulher, tem lei que garante que não haja diferença de salário, isso tudo na Constituição, as condições de acesso da mulher, mas aí justamente vão as políticas. Secretaria de Política para as Mulheres e o próprio mercado, o próprio mercado de trabalho está colocando isso. Agora, independente de tudo isso, o Ministério tem o seu sistema de expressão do trabalho. Inclusive, eu queria voltar a repetir sempre aqui, no Ministério do Trabalho existe uma ouvidoria, uma central de atendimento ao trabalhador. O número é 158. Qualquer irregularidade, qualquer denúncia, qualquer tipo de discriminação, você pode... Isso não pode ser... O sistema não aceita ligação por celular. Como a discagem é paga pela central do Ministério, a discagem grátis tem que ser por telefone fixo. É um 158. E você tem também no site do Ministério do Trabalho, www.mte.gov.br, o acesso direto à ouvidoria para que sejam, eventualmente, feitos denúncias. Mas eu tenho muita certeza de que nós estamos num caminho firme e sem volta para a total melhoria das condições de trabalho, a igualdade do homem e da mulher. E como a mulher está mais preparada, eu acho que os homens que se cuidem, né? Porque está ficando difícil o mercado. A concorrência está difícil, né? Está difícil, está difícil. Obrigada, Sueli Diniz, de Salvador, Rádio Educadora, por sua participação aqui no Brasileiras. E nós vamos agora à Rádio Nacional da Amazônia conversar com a Bete Begonha, que fala do nosso estúdio aqui em Brasília. Oi, Bete. Bom dia. Tudo bem? Muito bem. Obrigada. Uma alegria para mim participar. Eu gostaria de inserir nessa discussão a questão das diferenças salariais, um problema que se repete, né? Essa diferenciação, muitas vezes, injusta que se faz entre os homens e as mulheres e que acontece muito nas cidades, onde chama muito a atenção esse fenômeno, porque, muitas vezes, as mulheres até estudaram mais que os homens, mas que se repete no campo também, com um cenário onde o serviço da mulher parece ser de categoria inferior. Eu queria colocar esse tema na pauta. Só para complementar aí o que a Bete Begonha está falando, tema bem recorrente mesmo, né, secretário? É, diretor. Os dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, mostram que o número de pessoas contratadas do século feminino cresceram, cresceu 7,28%, enquanto os homens 6,70%. Ao mesmo tempo, quando a gente vai ver a evolução dos rendimentos, os rendimentos dos homens cresceram mais que os rendimentos das mulheres, né? Enquanto um foi 2,62%, o das mulheres foi 2,54%. É uma informação que comprova um pouco isso que a Bete Begonha acaba de trazer para a gente, né? Com certeza. Deixa eu dizer para você, vou dar o dado aqui preciso da RAIS. A RAIS, inclusive, colocando a RAIS, é a Relação Anual de Informações Sociais. Toda empresa que tem emprego, tendo empregado ou não tendo, ela é obrigada a declarar ao Ministério. Ou seja, é o censo do trabalho. Todo ano a gente tem uma posição completa do mercado de trabalho. E ele aponta para uma evolução do rendimento médio real do homem para 2010, em torno de R$ 1.876,00, e da mulher R$ 1.553,00, entendeu? Realmente, com o crescimento, esse último ano teve um crescimento atípico, porque a mulher vinha crescendo, recuperando essa diferença que existe entre ela e o homem, né? A mulher versus o homem, a mulher ganha 83% em números redondos do que ganha um homem, tá certo? Agora, essa diferença vinha caído e, realmente, no ano de 2010, o salário do homem cresceu ligeiramente a mais. Mas, quando você pega a última década, você vê que a mulher está recuperando, né? E, realmente, nós não vemos motivo. Não tem motivo, o nosso ministro Carlos Lupi chega a dizer até que é uma discriminação, né? Porque eu acho que a mulher demorou mais a entrar forte no mercado de trabalho, né? E espaço você nunca conquista de graça. Você sempre tem que forçar, né? É uma luta, né? A luta e a mulher está fazendo isso, se valorizando, estudando. É o que eu falei, é inexorável. Isso vai chegar um zero a zero, uma vantagem para a mulher, num curto espaço de tempo. Mais alguma pergunta, Bete Begonha? Quero agradecer muito e dizer que estou sempre disponível para participar desses debates. Eu estou no ar agora, tenho que voltar para o programa, depois vou acompanhar o áudio. Que bom! Obrigada por sua participação aqui no Brasileiras. E nós vamos agora à Rádio Jangadeiro FM, em Fortaleza, no Ceará. Quem pergunta é a Dina Sampaio. Olá! Olá, Edla. Bom dia, doutor Rodolfo Torelli. Aí, no que pese aos avanços mostrados pela pesquisa RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, sobre essa participação da mulher no mercado de trabalho, a gente sabe que, devido ao aumento da expectativa de vida dos brasileiros e brasileiras, houve aí, a partir dos anos 90, aumento de pessoas com mais idade, disputando vagas com os mais jovens nesse mercado de trabalho. E, nessa realidade, doutor Torelli, criou-se aí, segundo alguns especialistas, um certo paradigma, não é? De que pessoas entre 40 e 50 anos, imagina 60, são considerados velhos ou velhas para determinadas funções. Aí, eu pergunto, se a disputa entre os dois gêneros sempre foi mais difícil para a mulher, imagine a gente estando aí, ela estando aí nessa faixa etária considerada como terceira idade. Por isso, eu lhe pergunto, doutor Rodolfo, que políticas públicas ou ações podem ser pensadas ou estejam sendo desenvolvidas nesse caminho, a fim de assegurar aí uma melhor participação da mulher da terceira idade no mercado de trabalho? Olha, eu vou dizer para você, inclusive, há cerca de 30 dias atrás, eu tive numa comissão no Senado, explicando, discutindo, debatendo esse tema das pessoas na faixa etária acima de 60 anos, que, para nossa surpresa, cresceu acima das faixas, da maioria das faixas etárias. Entendeu? Porque a explosão do emprego no Brasil tem sido tão forte, do início do governo Lula, de 2003 até agora, o ministro já divulgou atualizando os dados até junho de 2011, são quase 17 milhões de empregos formais. Realmente é muita coisa. Isso quando você fala em empregos formais, fora outras ocupações, como empregado doméstico, conta própria, empresas que são criadas, seguramente você chegaria aí a mais de 20 milhões de empregos. Então, essa faixa etária, que antes você não tinha praticamente utilidade, está tendo um emprego forte para ela também. Os dados da RAIS revelam isso também, que essa faixa de idade superior está realmente no nosso maior problema hoje, onde a taxa de desemprego é mais grave, é justamente do pessoal de 18 a 24 anos. Aí sim, eu hoje, mas diria para você que a faixa de maior idade, hoje o mercado está tendo um emprego para ele, com certeza. O senhor saberia dizer em que área e rendimento? Não tenho aqui, Edila, esse dado preciso, mas eu diria para você, porque isso foi muito debatido, a faixa de crescimento foi acima da média e da maioria das faixas etárias. Que bom, então, hein, Gina? Mais alguma pergunta? Não, Edila, muito obrigada por essa oportunidade e até outra outra vez. Obrigada a você por sua participação aqui no Brasileiras, uma edição especial do Brasil em Pauta. Lembrando que o Brasil em Pauta é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Agora nós vamos à pergunta de mulheres, mulheres pelo Brasil. Aqui mesmo em Brasília, a gente conversa, a gente apresenta essa pergunta que foi gravada pela Isabel Freitas, estudante de serviço social aqui de Brasília. Eu sou Isabel Freitas, eu sou estudante de serviço social, moro em Brasília, Distrito Federal. Eu queria perguntar como é que o Ministério do Trabalho fiscaliza a legislação que garante aos trabalhadores e trabalhadoras o direito a creche para os filhos, para os trabalhadores, para as crianças pequenas. Hoje, o principal empecilho do acesso e permanência das mulheres no mercado de trabalho é a ausência dessa política pública fundamental para a sobrevivência da vida humana. Obrigada. Olha, vou te responder então, Isabel. Primeiro, como se fiscaliza, né? Como, voltando a repetir, eu gostaria de repetir várias vezes aqui, o telefone da ouvidoria do Ministério. Nós temos 60 pontos de atendimento, full time, trabalhando, né? Discagem direta, grátis, o número 158. Agora, quem fiscaliza isso efetivamente é a inspeção do trabalho do Ministério. São os famosos fiscais do trabalho, a nossa antiga Delegacia Regional do Trabalho, que hoje é a Superintendência do Trabalho. Não é? Agora, eu creio que o trabalhador tem que ter essas três formas. A fiscalização natural do Ministério, a denúncia que ele pode vir a fazer através da ouvidoria e também através da sua representação sindical. São três formas que você tem de garantir um direito, né? Que ele é garantido a toda empresa que tem mais de 30 mulheres na faixa de 16 anos, a máxima de 16 anos, é obrigado a ter esse tipo de benefício, entendeu? Que garante esse auxílio, esse apoio à amamentação até o sexto mês. E esse salário é pago ou estabelecido na convenção coletiva, senão a empresa tem que fornecer o ambiente ou então ressarcir até o terceiro dia seguinte à entrega do pagamento pela trabalhadora, a quantia que ela teve que pagar por essa creche, entendeu? Mas para esse período, veja bem, creche em períodos superiores a esse, aí é uma negociação do acordo coletivo da categoria. Agora, só complementando, o senhor fala da fiscalização das creches por empresas, mas ela perguntou sobre políticas públicas, o governo tem também um programa de construção de creches públicas por todo o país, não é? Exatamente, é só... Que vai ajudar o trabalhador, a trabalhadora que tem que sair. Eu não tenho maiores informações sobre essa ação porque ela não pertence à área do Ministério do Trabalho, mas realmente também tem, das creches cuidadoras, que ajuda muito a trabalhadora também. Muito bem, a gente agradece a participação da Isabel Freitas aqui de Brasília e vamos agora a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, falar com o Massal Rodrigues, que é da Rádio Difusora Caxiense. Oi, Massal. Bom dia, doutor Rodolfo Torelli, do Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil. Esse tema é muito importante quando se fala das mulheres, especialmente das mulheres da terceira idade, porque as mulheres ficam em casa trabalhando o tempo todo hoje para ajudar no sustento da família. E tem um fato interessante, doutor Rodolfo Torelli, que as mulheres têm dificuldades aonde deixar os filhos, mas aí o senhor já respondeu a pergunta. E, então, as mulheres acima de 40 anos, até os 50, 60 anos, fazem o trabalho de limpeza nas casas porque as empregadas domésticas, depois da legalização, elas passaram a exigir tudo aquilo que é direito do trabalhador e, então, já está mais difícil de se conseguir empregadas. Só que esse trabalho das mulheres não é regulamentado e fica mais difícil, hein, doutor? É, exatamente. Isso é um tema palpitante que se fala, né, que o trabalho da mulher poderia ser em casa, poderia ser reconhecido, né, e ter uma contribuição que pudesse, que a dona de casa pudesse se aposentar, né, e contratar uma empregada doméstica para fazer aquele trabalho ou não. É um tema que está em discussão, mas realmente, Marçal, ele ainda não está regulamentado, né, mas acho que é um pleito que está colocado na sociedade, que a mulher, através de uma... pagando uma contribuição à Previdência, durante um determinado período, pudesse também obter a sua aposentadoria como uma... as funções do lar, não é? Que reconhecidamente é uma função muito importante, né, e daí até essa origem, que eu acho um pouco da defasagem do salário do homem para a mulher, que ao longo dos anos a mulher tem, todo mundo sabe, a sua dupla jornada de trabalho, né, ela tem a jornada do trabalho e tem a jornada em casa para cuidar da família, né, e isso cria algumas dificuldades e também o que retardou a entrada do contingente de mulheres no mercado de trabalho. Marçal, Marçal Rodrigues, mais alguma pergunta? Uma próxima pergunta, então, em relação à facilitação para as mulheres fazerem o trabalho em casa, porque muitas têm cursos, mas não têm recursos para comprar máquinas, doutor. Exatamente, olha, tem um programa do Ministério do Trabalho que se chama... O Ministério do Trabalho tem o Programa Seguro Desemprego, né, como eu falei para vocês, tem um sistema Mais Emprego, que ele cuida de recepcionar o Seguro Desemprego, de recolocar o trabalhador no mercado de trabalho e o terceira perna do programa é a sua qualificação profissional. E essa qualificação o Ministério executa através de convênio com os estados, o famoso CINE, Sistema Nacional de Emprego, e também o que nós chamamos dos PlanSEX, o Plano Setorial de Qualificação. No momento mesmo está em andamento o plano que se chama Trabalho Doméstico Cidadão, especialidades, entendeu? Então, todo trabalhador pode, procurando uma agência do CINE, se programar para fazer um curso. É porque o Seguro Desemprego e a intermediação é a todo momento, mas os cursos são programados. Então, muitas vezes, você está pensando em fazer um curso lá na frente, você já tem que procurar agora e tentar ver a nossa grade de cursos, o que são oferecidos. Curso de TI, na área de petróleo e gás, sucro coleiro, e o trabalho doméstico é um desses, entendeu? Então, é aí para o trabalhador obter a sua especialização e ainda, num segundo momento, obter um pequeno financiamento nas nossas linhas de crédito ou no microcrédito, que é oferecido por Estado também, até na aquisição de algum equipamento, para que ele possa estar treinado e com equipamento adequado para realizar as suas tarefas. Marçal Rodrigues, mais alguma pergunta? Não, muito obrigado. E estamos aqui sempre à disposição no sul do país para contribuir com aquilo que nós precisamos em relação ao desenvolvimento do país de maneira sustentável, está bom? Isso, Marçal, muito obrigada a você pela participação, você e todos os colegas da Rádio Difusora Caxienses, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Você acompanha pela TV NBR e pela Rede Nacional de Rádio o programa Brasileiras, uma edição especial do Brasil em Pauta, que é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Agora, o senhor falava de qualificação, nós temos também dados do Plano Nacional de Qualificação, PNQ, que mostram que as mulheres são a grande maioria, 64% das pessoas que procuram o Plano Nacional de Qualificação são mulheres. Exatamente, é o que eu lhe falei, as mulheres estão com mais apetite para se qualificar, para estudar mais, entendeu? E elas realmente são a maioria das que utilizam os cursos de qualificação no Ministério. Volto a falar, os homens que se cuidam, as mulheres estão se preparando muito mais, estudando mais, entendeu? E já estão ocupando na cabeça os cursos, as ocupações que exigem. Curso superior, completo, incompleto, elas já são maioria. Ainda estão ganhando menos que o homem, quando se compara nessa parte, mas elas já são mais, bem mais. Superior, completo, inclusive, já mais do que o... Quer ver? Vou te dar o dado exato aqui, olha. Vou dizer para você. No... Educação, nos empregos em que é exigida educação superior completa, são 4 milhões e 253 mil mulheres e 3 milhões e 18 mil homens. Ou seja, tem 1 milhão e 200 mil mulheres a mais do que os homens na educação completa. E quando o senhor fala assim, os homens que se segurem, o senhor não está se referindo só àquelas profissões tradicionalmente voltadas para mulheres, porque elas têm procurado bastante cursos que são conhecidos, que tradicionalmente são para homens. Exatamente. É só você... Basta você olhar para as planadas dos ministérios que você vai ver. A nossa presidenta, as ministras e tudo, não tem... E até vai, né? Você vê, esse emprego doméstico está rareando cada vez mais, não é? Entendeu? E as ocupações de magistratura, tudo isso, muitas mulheres, né? Então, não tem. É um processo aí... É, em áreas que, por exemplo, engenharia, né? A gente viu agora, recentemente, o lançamento lá da plataforma da Petrobras, muitas mulheres trabalhando para fundir... Isso, como soldadoras. Mas, principalmente, aquilo que eu vou dizer para você, como engenheiras, como arquitetas, entendeu? Você vê muito caso na construção civil, salário de homem e de mulher. Uma disparidade imensa, o salário da mulher, lá em cima, o salário médio do homem lá embaixo. Por quê? Porque o homem está pegando no pesado ali, força muscular, e a mulher está lá no escritório. Engenheira, arquiteta, a diretora, entendeu? Mas, também, ela pega, dirige caminhão de lixo, as tarefas pesadas também são feitas hoje pela mulher, entendeu? Mas, é o que eu estou falando para vocês, principalmente, elas estão ocupando as profissões em que exigem maior qualificação. É isso aí, você acompanha o Brasileiras, uma edição especial do programa Brasil em Pauta. Lembrando que essa entrevista é disponibilizada pelo satélite, no mesmo sinal da Voz do Brasil. E a TV NBR reapresenta hoje à tarde e horários alternativos no fim de semana. Nós vamos, agora, à pergunta da Patrícia, que é técnica do DIEZ. Olha aí, conhece bem o assunto. Conhece, essa conhece. Bom dia, Rodolfo. Meu nome é Patrícia, eu sou técnica do DIEZ e gostaria de saber sobre a Convenção do Emprego Doméstico. A OIT, esse ano, aprovou uma nova Convenção sobre o Emprego Doméstico e nós sabemos que a participação da delegação brasileira em Genebra foi muito importante, tanto pela participação do governo, do movimento sindical, para que houvesse essa aprovação. Em 2009, no Brasil, mais de 6,7 milhões de mulheres eram trabalhadoras domésticas. Nós sabemos que uma parcela expressiva delas não contribui para a Previdência. Apenas um terço dessas trabalhadoras contribui mensalmente para a Previdência Social. Muitas realizam jornadas extensas, têm baixa remuneração e não têm acesso ao sistema de proteção do Brasil. Como que o Brasil pode avançar na igualdade de direito para essas trabalhadoras? Obrigada. Obrigada a você, Patrícia. E só para colaborar, em muitos lugares do Brasil, ganham menos que o salário mínimo. É, isso aí, dentro da... no setor informal, com certeza, né? Como a Patrícia falou. Primeiro, destacar o seguinte, né? Patrícia, parabéns, você trabalha no DIEZ. O DIEZ é um grande parceiro do Ministério, realiza, nos dá apoio na pesquisa de emprego e desemprego que é feita em todo o Brasil. E nós estamos agora concluindo com o DIEZ um grande estudo, que é da rotatividade de mão de obra no Brasil, né? Por que que entra tanta gente e sai tanta gente no mercado? A gente, todo mês, tem um saldo bastante positivo, mas, resultado, a gente tem 300, 400 mil trabalhadores de saldo de emprego, mas você tem resultado de 1 milhão e 800 mil admissões, 1 milhão e 400 mil demissões. É uma rotatividade muito grande e que nós estamos estudando com o DIEZ, por orientação do ministro Carlos Lupe, para tentar entender esse fenômeno e tentar diminuir, né? Essa situação. Agora, com certeza, a delegação do Brasil foi importantíssima. O nosso ministro vestiu a camisa e o Brasil foi signatário da convenção número 100, dessa reunião que teve na organização, na OIT, a centésima Conferência Internacional do Trabalho. E o Ministério do Trabalho assumiu, junto com a delegação dos trabalhadores e empregadores, e assinou essa convenção. E agora, esse projeto já está sendo gestado dentro do Ministério do Trabalho, entendeu? A previsão do nosso ministro é que até meados de agosto, essa proposta saia para apreciação do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência, para que, em seguida, vá à Presidência da República, que a Presidência da República deverá ir ao Congresso Nacional. Justamente você regulamentando, dando direito ao trabalhador doméstico o mesmo tratamento que o trabalhador comum do setor formal da economia. Ou seja, direito ao FGTS, direito ao seguro-desemprego. A doméstica hoje já tem direito a um seguro-desemprego, mas é bastante diferenciado e mais restritivo do que o seguro-desemprego atual. que esteja direito ao abono, ou seja, que esteja tudo muito garantido. Que, como a Patrícia falou, hoje a situação do emprego doméstico no Brasil, quanto ao registro, é lamentável. Você tem, pelo dado da PNAD, sete, arredondando, 7 milhões e 200 mil trabalhadores domésticos, sendo que apenas 2 milhões têm de carteira de trabalho assinada. 5 milhões e 200 mil não têm carteira de trabalho assinada. E aí, o que afeta a mulher? É que 90% dos trabalhadores domésticos são mulheres. Não se entenda aí só a empregada doméstica. Você tem trabalho doméstico caracterizado por vários tipos de ocupação. Entendeu? Vai do mordomo, faxineiro, caseiro, pode ser até o vigia de determinadas propriedades. Tudo isso, chofé, é considerado trabalhador doméstico. Então, aí é realmente um campo, daí a vontade do governo de regulamentar esse setor de forma digna, para que justamente se reverta esse quadro. Enquanto no mercado formal brasileiro, o emprego sem carteira está diminuindo drasticamente, e o emprego formal crescendo, como nunca cresceu, está certo? No trabalho doméstico, você ainda tem uma situação dessa muito desfavorável ao trabalhador. Então, dentro desses passos, esperamos que avance muito rapidamente e que vai chegar que o trabalhador doméstico tenha os mesmos direitos do trabalhador do setor formal da economia. Obrigada, Patrícia, do Diese, por sua participação. Nós vamos agora a São Paulo, na Rádio Nova Paraisópolis, conversar com Gilson Rodrigues. Bom dia, Gilson, tudo bem? Bom dia, Edilar. Bom dia, Rodolfo. Bom dia. É um prazer poder participar do programa e também poder fazer uma pergunta. Nós estamos aqui na Rádio Nova Paraisópolis, e a gente tem visto e sentido bastante essa questão dos trabalhadores domésticos, trabalhadores informais, principalmente nesse momento que o Brasil está bastante aquecido e a comunidade tendo mais acesso a oportunidade de trabalho e geração de emprego e renda. Aqui, nossas mulheres, elas têm que participar numa região nova, essa região do Morumbi, tem muitos trabalhadores dessa região doméstica. Nesse novo momento, estão se criando novos trabalhadores e pequenos empreendedores, principalmente trabalhos informais, grupos de gestão de renda. E a grande dificuldade desses grupos é o processo de regularização, de poder ter seu CNPJ, de poder ter sua nota fiscal, de poder se regularizar, de poder estar de forma legal. De que forma o Ministério tem pensado em ajudar esses grupos a se desenvolverem melhor, ter mais oportunidades, de poder se regularizar? Olha, recentemente a Previdência, junto com a Fazenda, criaram essa forma de contribuição individual, agora mínima, que permite justamente a legalização de pequenos trabalhadores autônomos, o MEI, que com a contribuição mínima ele passa a ter, inclusive, ter direito como uma microempresa. Agora, o Ministério do Trabalho, na sua linha, o que ele faz? O Ministério do Trabalho, ele tem dois grandes fundos, o Fundo de Amparo ao Trabalhador e o FGTS. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele repassa recursos para os bancos oficiais federais, ou seja, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e BASA, o Banco da Amazônia, onde são criadas várias linhas de crédito de acesso ao trabalhador. Essas linhas de crédito, principalmente voltadas para micro e pequena empresa, elas são justamente o esteio para que o trabalhador possa pegar um financiamento para estruturar o seu pequeno negócio. Está certo? Então, a gente tenta trabalhar sempre nas condições, tentando recolocar o trabalhador no mercado de trabalho através do Sistema Nacional de Emprego, que são nossas agências públicas. Dar qualificação ao trabalhador para que ele tenha melhores condições de empregabilidade e, ao mesmo tempo, também fornecer linhas de crédito voltadas principalmente para micro e pequena empresa, para que ele possa obter um financiamento para estruturar, pelo menos de forma inicial, o seu negócio. Mais alguma pergunta, Gilson Rodrigues? Sim. Rodolfo, a gente, aqui em Paraguas, tem buscado, na medida do possível, atuar com o programa do MEI, com esses grupos de geração de renda. A gente tem identificado que o valor limite com relação a saber qual programa é pequeno, né? Então, o programa diz que é até 3 mil reais, não é isso? E as pessoas, esses grupos, né, ou esse microempreendedor individual tem conseguido, nesse novo momento que o economia está bastante aquecido, o valor superior a isso. Existe alguma forma ou existe algum estudo que esteja sendo levantado para que aumente esse valor com relação ao microempreendedor individual? Olha, eu, infelizmente, Gilson, não tenho essa informação, porque essa linha de atuação, ela é ligada mais ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Previdência Social. Realmente, ainda não temos essa informação, mas eu vou até procurar uma informação nesses outros órgãos, e, havendo essa informação, eu vou pedir passar aqui para a Edla para que depois disponibilize, né? Mas não é do meu conhecimento atualmente um estudo, já que o MEI foi um lançamento recente, bastante recente, que houve um estudo muito grande para se focar, calibrar aonde seria essa medida, né? Onde se achou que ela poderia funcionar melhor. Obrigada, Gilson Rodrigues, por sua participação aqui no programa Brasileiras, uma edição especial do Brasil em Pauta. Nós vamos agora para Francisco Beltrão, Rádio Onda do Sul. Quem pergunta é Larissa Mazalotti. Tudo bem, Larissa? Oi, Larissa. Olá, você, Rodolfo. Nesta manhã de sexta-feira, é um prazer participar do programa Brasileiras, nesta edição especial do Brasil em Pauta. Falando em mercado de trabalho para mulheres, aqui na região sudoeste do Paraná é bastante alto ainda o número de mulheres que trabalham em casa e que trabalham também no campo, são as trabalhadoras do campo. Quais as políticas públicas de qualificação voltadas para este perfil da mulher que faz o trabalho doméstico e que faz também o trabalho no campo? Olha, deixa eu lhe dizer, como eu falei, o Ministério tem todo um programa de qualificação profissional, né? Ele tem o Plano Nacional de Qualificação que ele é dividido em duas vertentes muito claras. É o Plano Territorial de Qualificação, o PNQ, que ele é feito em parceria com os CINES, você deve conhecer, porque aí no Paraná você tem uma rede do CINE muito eficiente, que funciona muito bem e tem os planos setoriais de qualificação. Por exemplo, por coincidência, um desses planos hoje se chama o Plano Suco Alcooleiro. É justamente para que você faça a mecanização que está ocorrendo no campo, que você vá readequando a profissão dessas pessoas para uma profissão num outro estágio, com outro nível de conhecimento, voltada já no processo de mecanização, entendeu? Então, o governo está atento à área do campo, porque você sabe que aí não tem cada vez mais você vai ter uma mecanização, são colheitas recordes e o Ministério está sempre atuando, querendo, preparando o pessoal dessa migração do trabalho do campo para o trabalho já mais executivo, mais formal, com o que exige maior qualificação. Então, justamente, é uma coisa muito importante que você está falando, que já está atento, nós estamos atentos a isso, e estamos avançando nisso, o suco alcooleiro, o do trabalho doméstico cidadão também, você tem, por exemplo, esse trabalho doméstico cidadão, você tem muitas profissões hoje como cuidador de idoso, que é uma profissão que tem uma demanda muito forte, cada vez mais, a população brasileira está envelhecendo e necessita desse tipo de serviço, um serviço especializado, que é de fácil adaptação de um setor para o outro, entendeu? Então, respeitando as cadeias produtivas, o conhecimento que a pessoa tem, muitas vezes você precisa ter um conhecimento de educação, de alfabetização, de utilização de equipamentos, entendeu? Você vai readequando para que essa mão de obra não tenha um desgaste com a mecanização do campo. Larissa Mazalotti, mais alguma pergunta? É importante comentar e lembrar que aqui no sudoeste também, essa coisa do trabalho no campo tem o potencial da produção leiteira e que geralmente por uma tradição, por cultura, fica a cargo das mulheres que vivem no campo. Perfeito, é mais uma nuância do mercado de trabalho local, não é? Que tem que ser respeitada e que o cine local esteja atento a essas demandas para que quando faça o seu planejamento da sua grade de qualificação, ele abranja esse público específico. Obrigada, Larissa Mazalotti, por sua participação aqui no Brasileiras. Nós vamos agora a Uberlândia, em Minas Gerais, conversar com Ivânia Thaís da Rádio Globo Cultura. Olá, Ivânia. Bom dia, Edila. Bom dia, diretor Rodolfo Torelli. O Departamento de Emprego e Salário irá desenvolver ações de acordo com a necessidade real de cada região brasileira? Exatamente. Veja bem, os planos de qualificação anualmente vão ser mais abrangentes, entendeu? cada estado anualmente, o CINE, o Sistema Nacional de Emprego, apresenta o seu plano de trabalho para o Ministério do Trabalho. E ele faz isso baseado nas vagas que estão sendo oferecidas no CINE, nos dados do mercado de trabalho, que profissões estão sendo criadas e que profissões estão deixando, os empregos estão sendo perdidos. Ele apresenta esse planejamento ao Ministério do Trabalho, que aprova, e aí passa a fazer isso. E também há uma demanda específica. No próprio site do Ministério do Trabalho, existe o espaço para que determinados grupos, categorias, registrem a sua demanda por qualificação. Está certo? E aí é justamente o Ministério do Trabalho tem uma ação que ele chama, abrange setores e que pode abranger vários estados e tem ação específica. Cada CINE faz o seu planejamento. E vale a pena dizer o seguinte, a qualificação que o Ministério do Trabalho faz, ela é uma qualificação, ela é uma parte da qualificação. O Sistema S também atua muito na qualificação de trabalhadores. De forma que você tem a qualificação do Ministério, tem a qualificação do Sistema S e até outros ministérios eventualmente fazem o trabalho. É importante também falar aqui que o Ministério tem um outro programa também, o ProJovem, que é destinado a trabalhadores até 29 anos, que também tem uma atuação bastante forte e é feito através de audiências públicas, onde a sociedade apresenta sua demanda e através de uma chamada pública você escolhe as entidades que vão fazer esse treinamento. Então, o governo tem investido muito e através de várias fontes, de vários órgãos distintos na qualificação profissional dos trabalhadores. Ivane, e a Thaís, mais alguma pergunta? Sim, diretor, e como que os cidadãos neoguerlandenses e mineiros podem ter acesso a essas informações? É melhor procurar o SINE, acessar o site? Como que é feita essa questão? Como é resolvida essa questão? Exatamente, a forma mais, imagino, em Minas Gerais nós temos uma cobertura muito boa do Sistema Nacional de Emprego. Você procura, o trabalhador pode procurar o Sistema Nacional de Emprego, ele pode acessar o site do Ministério do Trabalho, volto a lembrar, www.mte.gov.br, entendeu? E ele também pode acessar através de pedido de informação na nossa Central de Informações, que é o 158, voltando a dizer que não pode, a ligação não pode ser feita de celular, tem que ser feita de um telefone fixo, então você tem vários canais para que você tenha essa informação porque hoje cada vez mais o Ministério está atento a formar, qualificar no que está sendo nas ocupações que estão sendo criadas, no passado você tinha uma rede instalada que fazia sempre aqueles cursos, padrões, e você, não, hoje para você montar a grade você observa profundamente o mercado de trabalho, a RAIS, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para definir que ocupações você vai treinar o trabalhador. Obrigada, Ivânia Thaís, de Uberlândia, Minas Gerais, da Rádio Globo Cultura. Obrigada por sua participação aqui no Brasileiras. E, diretor, a nossa equipe de produção foi conversar com a Ana Maria Straub da Sempre Viva Organização Feminista. Os feministas também participam muito aqui do Brasileiras. E ela traz um questionamento. Meu nome é Ana Maria Straub, eu sou da SOF, Sempre Viva Organização Feminista e militante da Marcha Mundial das Mulheres de São Paulo. A minha pergunta é sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, porque nós sabemos que as mulheres, apesar de estar mais presentes no mercado ultimamente, continuam ocupando alguns postos de trabalho apenas em determinados segmentos. Então, a gente sabe que elas são maioria no trabalho doméstico, na educação infantil, que são as funções menos valorizadas e pior remuneradas, mesmo que elas tenham mais anos de estudo do que os homens. E eu gostaria de saber de que forma o Ministério do Trabalho e Emprego pode investir na formação e qualificação das mulheres para que essa situação mude. Obrigada. Já está mudando, né, diretor? Já está mudando, como já falamos anteriormente, é uma situação recorrente, mas que está mudando e mudando de forma bastante rápida. Agora, o que o Ministério tem feito especificamente? Nós já falamos, né, que existe toda uma legislação que protege, que protege não, que evita que se tenha discriminação, ou pelo menos tenta evitar, não é? A discriminação, você não pode diferenciar salário de homem e de mulher, você não pode fazer, exigir, ah, só contrato homem, isso é totalmente vedado. O governo criou uma secretaria especial da mulher, que trabalha firmemente de olhos atentos a qualquer tipo de movimento, tá certo? E o Ministério do Trabalho, por sua vez, ele atua, o que ele tem feito especificamente? Ele trabalha na qualificação, né, que também no Ministério não pode discriminar, não há, eu até chequei antes de vir para cá se havia alguma qualificação própria, só a mulher pode fazer, não, não pode, todos os programas, o homem ou a mulher, ele é aberto, sendo que a maioria das inscrições são de mulheres, né, como nós já falamos anteriormente. então ele trabalha nessa linha do Plano Nacional de Qualificação, o Plano Setorial de Qualificação, o Plantec, o Plancec, o Projovem, ele está investindo muito em qualificação e na oferta de linhas de crédito, como eu falei para vocês, via os bancos oficiais federais, não é? Eu acho que o resto a própria mulher está fazendo, né, quer se preparando melhor. É o movimento próprio da mulher, né? Exatamente, o movimento próprio da mulher que está se qualificando, não tem, não tem explicação a coisa, né, só a gente voltando para trás e ver, né, pensando na nossa, na minha avó que não trabalhava, que ficava em casa e a mulher veio para o mercado, só que ela veio é como se fosse uma competição, ela largou depois, só que ela está vindo com mais velocidade, entendeu? Por isso que eu estou falando que os homens que se cuidam, olha para as planadas dos ministérios ali, vocês vão ver, o que está acontecendo, né, então o homem que se cuide que a mulher está vindo, ela largou atrás, quem trabalhava antes era o homem, a mulher era do lar, a mulher cuidava da família, não é, era muito comum, as mulheres não estão trabalhando, as mulheres agora estão trabalhando e estão vindo preparadas, entendeu? Então, né, é aquela coisa, elas largaram atrás na maratona, mas se prepararam melhor e estão disparando, né, então. Nós vamos agora a Linhares no Espírito Santo conversar com a Vanessa da Rádio Globo Linhares, tudo bem, Vanessa? Bom dia, Edna, bom dia, doutor Rodolfo. Bom, doutor, nós vemos que o Brasil tem um desenvolvimento econômico muito grande, ainda mais nos dias de hoje, né, e esses programas de qualificação ajudam. Eu queria saber o que se deve esse crescimento esse crescimento de mão de obra feminina aqui no Brasil. Olha, é difícil você dizer o seguinte, o crescimento do emprego no Brasil é uma coisa nunca antes vista, né? Você, como eu voltando a repetir, você, de 2003 até o primeiro semestre, foram criados praticamente 17 milhões de empregos, não é? Com carteira de trabalho assinada, né? Fora as outros tipos de ocupação. E a mulher com a participação muito forte nesse crescimento em todas as áreas, em todos os setores com destaque para essas ocupações. Eu vou lhe dar o número exato aqui que hoje a mulher do total de empregos que você tem com carteira de trabalho assinada que nós fechamos 2010 foram 44 milhões, entendeu? 25 milhões de homens, 18 milhões de mulheres, tá certo? Então, a mulher vem vindo com o homem cada vez diminuindo mais essa diferença, não é? Eu acho que vai ter, vai chegar a um ponto que vai ter muito homem em casa cuidando da família. O senhor tem dado o anterior aí? Não, tem 2009. 2009 ele era de 24 e 17 milhões, entendeu? Ele passou para 25 e 18 e 300. A mulher recuperou ano a ano, a mulher vai aumentando, vai diminuindo a diferença e hoje na população como um todo, nós temos mais mulheres no Brasil do que homens. É mais ou menos 51% de mulheres e 49% de homens. Então, você vê que ainda tem uma desigualdade, uma diferença para tirar aí. Então, e no mercado de trabalho formal você ainda tem mais homens que mulheres. Então, a coisa está apertando. Fiquem de olho aí os homens. Vanessa, mais alguma pergunta, Vanessa? com esses dados que o senhor colocou para a gente agora, já podemos dizer que o mercado de trabalho tem uma igualdade entre os homens e as mulheres? Não, não, ainda não. Com certeza que não, entendeu? Aquilo que a gente falou, inclusive nas ocupações de ponta que exige superior completo, superior incompleto, a maioria são mulheres, mas elas ganham menos ainda, entendeu? Ganham bem menos que o homem nessa faixa etária. e como um todo, voltando a falar, as mulheres, se o homem ganha mil, a mulher ganha 830, entendeu? Nessas faixas. Então, a mulher ainda tem que recuperar, ela tem que recuperar esse salário, esse salário, teoricamente, ele teria que estar muito próximo, entendeu? Teria que estar muito próximo ali, zero a zero, meio a zero, entendeu? Ali não podia estar uma diferença aí de quase 17%. Porque é inexplicável, não é inexplicável, a gente só pode, é isso, a demora, o retardo que a mulher veio para entrar no mercado de trabalho formal. E uma cultura também que não se permite abrir, né? Exatamente, aquela coisa do passado, o homem trabalha, a mulher fica em casa, aquela coisa, isso e tudo que está se revertendo agora. Vanessa, obrigada por sua participação aqui no Brasileiras, tá? Muito obrigada, bom dia. Um abraço a você. Pegando um pouco a pergunta, a primeira pergunta da Vanessa, mas saindo mais desses dados técnicos, fazendo uma análise mais, vamos dizer, sociológica, humana, além dessa necessidade que a mulher vem sentindo de se completar e se fazer também no âmbito profissional, existe a necessidade de sobrevivência, né? as famílias passaram a necessitar que os dois em casa alimentem os filhos. Com certeza, né? A gente pega o exemplo aí, hoje em dia, todo mundo, né? E também não é só a convenção, porque a mulher hoje não se contenta mais em ficar em casa, cuidando do filho, da família, ela tem a sua profissão, né? Ela quer participar do desenvolvimento. hoje é difícil, né? Não sei que o homem ganhe muito para sustentar, mas independente até disso, acho que é difícil você ver uma mulher que ficaria em casa, né? Esperando aquela coisa, o marido que vai chegar de noite, né? Arrumou a casa, cuidou da criança, está no mercado de trabalho, executivo, né? É difícil, né? A mulher tem um apetite para gastar no shopping, que não tem marido que aguente. Tem que trabalhar mesmo. Desculpa, diretor, uma outra colocação, uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte, quais são as políticas e a legislação que permite a mulher, além de ter essa profissão, além de trabalhar, ter a sua carteira assinada, garantir essa outra missão, que não deixa de ser a missão, de cuidar da família, e de cuidar dos filhos em casa? A terceira jornada. Olha, Edla, isso começa, como eu falei, na própria Constituição, né? Onde você tem a garantia da proteção, principalmente, às condições do trabalho da mulher e a proteção à maternidade, não é isso? Você tem a licença de 120 dias da maternidade, você tem o período de amamentação, em que você tem que dar um horário especial na manhã, na parte da manhã e na parte da tarde, você tem o auxílio creche, você ainda pode ter a creche por um período estendido, se tiver na convenção coletiva, entendeu? Então, todo esse trabalho se tenta proteger, né? Algumas categorias até do serviço público já conseguiram uma licença maior, que se estende por até seis meses, é todo mundo tentando proteger para que no período que a criança mais necessita que a mãe esteja ali do seu lado, não é isso? Isso que tem feito o governo e isso está garantido, começa na Constituição até o controle em loco pela fiscalização do Ministério do Trabalho, de forma que garanta isso. Agora, eu tenho também um pensamento que pode ser assim, a gente tem que proteger ao máximo, mas você também não pode exceder a proteção sobre pena até de você de um empregador, né? Aí tem um pouquinho de discriminação, porque a mulher de repente tem tanta que poderá atrasar o seu trabalho, não sei o quê, aquela coisa toda, entendeu? Então, você tem que manter uma coisa sobre a tranquila como é hoje, proteger a maternidade, o apoio ali, esse período, do resto é igual, que tem que saber, a mulher é igual, o homem trabalha da mesma forma, não tem nenhum outro tipo de dificuldade, se dá na maternidade, ali na proteção da família. Feito aquilo ali, né? Que ninguém é contra, né? Todo mundo foi criança, todo mundo tem mãe, não é isso? Então, feito isso, que a mulher e o homem sigam igualdade, justamente para que não haja uma possível, não, a mulher falta, uma mulher tem muito, entendeu? Para que mantenha essa igualdade, aí você vai ter as mesmas condições de competitividade entre o homem e a mulher. Agora, a gente já está com o tempo um pouco esgotado, mas tem uma pergunta que não entrou, eu achei que fosse entrar, como não entrou, eu quero colocar, como é que está ainda essa questão do assédio no emprego, na relação homens e mulheres, assédio moral, assédio sexual, que é uma coisa que é muito comum, já foi muito comum e eu acho que agora está diminuindo um pouco mais, como é que o Ministério do Trabalho acompanha isso? Isso, o Ministério do Trabalho, como falei para você, nós temos a nossa ouvidoria e a nossa, você tem a primeira recorrência para qualquer tipo de denúncia, você sempre tem nas superintendências e as suas agências, são cerca de 700 no Brasil todo, o plantão fiscal, não é isso? Onde pode ser feito esse tipo de denúncia? Você tem o nosso telefone 158 que encaminha isso para as ouvidorias do Ministério do Trabalho e através do site, mas eu, sinceramente, não tenho essa informação de forma precisa, mas eu acho que isso tem diminuído muito, até pelo que eu vejo na imprensa, aquela coisa toda, se há muito mais respeito, tanto a coisa do assédio moral, como todo mundo já está agora bem atento porque justamente a mulher, o homem também, em qualquer que o assédio moral ele ocorre, em todas as instâncias, o pessoal está mais vigilante e atento e aí começa a acontecer o que a gente mais quer, é que não aconteça esse fato, que haja o respeito pelo homem, pela característica individual do trabalhador, todo trabalhador, toda pessoa, ele é melhor em algumas coisas, em outras coisas ele executa melhor, outras não, cabe a chefia identificar no que cada um é melhor, o que ele é deficiente e fazer um bom processo produtivo. E as chefias têm sido ocupadas por mulheres rapidamente? Com certeza, olha, eu que sou da área social do Ministério do Trabalho, já tive desde o ministro que foi a Dorothea Werneck, 90% das minhas superiores hierárquias são mulheres, agora não, no momento é o ministro Carlos Lupe, que é um ministro muito dinâmico, tem feito muitas ações em prol do trabalhador, mas as mulheres, a área social, então, está invadida, falando como homem, não como técnico. Que bom, não é? É, que bom. Então, eu agradeço muito a participação do senhor aqui no Brasileiras, ou Brasileiras, é uma edição especial do programa Brasil em Pauta, produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviço. Agradeço a participação de todos os âncoras de emissoras de rádio do Brasil inteiro e as mulheres que ligaram e gravaram perguntas aqui para o doutor Rodolfo Torelli, que é diretor do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego. Até logo. Legenda Adriana Zanotto